Para resolver a questão, lembramos que velocidade é a distância de vir pelo tempo e a distância é a velocidade vezes o tempo. Chamamos ainda de A a formiga esquerda e de B a formiga da direita. Na primeira situação aqui, a formiga A, ela está duas posições à esquerda de menos um. Na segunda situação, a formiga A, que teve um deslocamento para a direita, está uma unidade após um. Com esses dados, podemos colocar que A, em um segundo, anda cinco unidades. Portanto, sua velocidade, que é constante, é igual a cinco unidades por segundo. Esses dados permitem escrever a equação da posição da formiga A, que no caso é menos três, mais cinco T. Analogamente, podemos trabalhar com a formiga B. Inicialmente, a formiga B está na posição 100. E, na segunda situação, ela está na posição 98, que é uma unidade à esquerda de 99. Portanto, ela tem um sentido contrário ao de A. A formiga B anda 100 menos 98, ou seja, duas unidades em um segundo. O que permite escrever a sua velocidade como sendo duas unidades por segundo. E sua equação da posição será 100 menos 2T, onde esse tempo é medido em segundos. Para que haja um encontro, devemos ter a posição do A igual à posição do B. Então, igualando as duas equações, das posições, e resolvendo, temos que 7T é igual a 103, e que o tempo necessário para que as duas formigas se encontrem é 103 sétimos de segundo. Utilizando a equação das posições da formiga B, Temos, substituindo o tempo, ou seja, a posição de B, B, será 494 sétimos que, dividido, corresponde a 70,6. 70,6 é um número que é maior do que 70 e menor do que 71. Portanto, a alternativa correta dessa situação é a letra D.